Para nós da Instituição Beneficente Conceição Macedo, é muito saudável perceber a estação, deixa a camisinha entrar na festa, que ocorre no carnaval, mas oxalá, continue ao longo do ano, porque Salvador tem festa o ano inteiro. Testagem rápida é um sucesso, nós fazemos, nossa meta são 75, a Instituição Beneficente Conceição Macedo tem feito com 8 educadores em torno de 80 testes por mês. A aceitação é maravilhosa, nós não fazemos só testes, nós fazemos sobretudo prevenção. São mais de 16 mil preservativos disponibilizados ao longo de 4 anos, também os femininos, é incrível como as mulheres têm demandado o preservativo feminino, e aqui fica o meu apelo para o Ministério, para as organizações, para serem mais generosos na disponibilização dos preservativos femininos. E é interessante também como a aceitação dos jovens, dos jovens, dos adolescentes, muita aceitação demandam a testagem. E a IBCM, Instituição Beneficente Conceição Macedo, tem esse histórico de acompanhar pessoas com HIV, então as testagens, que são os soropositivos, nós temos o cuidado de acompanhar para e passo para que haja efetivamente a adesão ao tratamento. Nós não acreditamos mais em saúde e prevenção sem assistência. Nós sabemos que muito do nosso público, nós trabalhamos com população de baixa renda, deixa de aderir ao tratamento por falta de um vale-transporte, de uma cesta básica, de quem esteja ao lado estimulando ou ajudando a acessar os equipamentos de saúde pública. Minha gente, entre na festa, mas deixa a camisinha também entrar na festa. Minha gente, entre na festa, mas deixa a camisinha também entrar na festa.